MÚSICA 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 A Grainer E aí é O que ele disse que é maravilhoso. Eu sou o Senhor, o Senhor e o Senhor, o Senhor e o Senhor. Váquia bárhá me quehta é Iza naam Kishevá manishevão que ele Koye dúsra naam Nãe día gaya é Jis que doura Hámei múlti Milti Milti Phearé bai ou banyo Hámei Prubhihisá masí Ka naam Lene ki Avshakta É Múlti Dukkou Se Kastou Se Rôgou Se Maha Márriou Se Perexanio Se Durgatna Se In Sabe Se Buciné Que Lene ki Avshakta Hámei Prubhihisá masí Ka naam Jitney Bár Jadá Bár Lene Jitney Jadá Senghya Me Lene Jitney Jadá Logue Prubhihisá masí Ka naam Lene To Ye Korona Város Ki Ye Maha Márri Hem Se Bhi Dúr Ho Jay Ghe Is Maha Márri Se Hámei Múlti Milti 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 Naam Lene ki Avshakta Hai Piyaré Apari Sári Átma Apari Sári Buddhi Buddhi Se Piyar Karo Unpere Sawál Uthate Ho Nih Tark Vidark Karte Ho Nih Unpere Shakh Karte Ho Nih Unge Shakti Gahi Parikshah Lete Ho Nih Lekin Piyar Karte Ho Kyo Prubhuh Yeramiyah Ke Grind Me 29 Vahe 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 Ye Dhi Sampun Hrde Sampun Mujhe Dhn 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 May Tum Me Mil Jau Ga Is Is Sampun Hrde Sampun Sampun Hrde Dhn He Shkata Dhn H Apari Papp Hrde We Venom Sanshaar Apari Sanshaar 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 Do Dhn 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 Is ... Então vamos de novo. Por isso, vos queres que estão me falhando, vocês vão car fundamentalizar an Janj절 assim, e vamos ver a minha ... ... ... ... ... ... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nishtyp é o tempo. É o tempo que vem aar. Por quê? E o tempo que vem? O tempo que vem aar. Não é um dia espalhante. Quando essa é a dor de burra. Quando essa é uma vez que bera. Se não se afirar. Quando essa é a dor, não fazia. Ele não fazia, salva. Porque isso não fazia. It's amazing that we need to find out that we need to be able to find out what we need. É um dia muito bem. É um dia que o dia que o dia não está fazendo something. Ele não está fazendo nada por isso. É um dia que o dia de que o dia a dia de que o dia a dia está fazendo o dia. ação Tchau.